Música Salve família linda e não tóxica, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hazel Mobile Uma ótima noite pra vocês, eu sou o Hazy e nós vamos testar a skinzona da nossa maga da rosa, a Cleo, mano Quem conhece sabe o estrago que essa moça fidada faz, o que não vai ser o caso nessa partida porque eu tô aprendendo Queria mandar um salve pro abusado que mandou um salve aí lá no início da escolha dos personagens Eu falei que eu ia midi, ele pegou igual Então salve mano, se tu assistir esse vídeo Mano, eu não vou dizer que eu tô gravando, porque a gente disse que tá gravando e acaba sendo focado Tá certo que é o mesmo time, né querido, Jesus do céu Mas não custa a gente se resguardar, mas salve abusado seu lindo Galera, eu queria pedir pra vocês, se não forem inscritos no canal já se inscrevam E deixem o like, porque o like ajuda muito Esse vídeo é pra aquela galera que não pegou a skin Que deve tá se remoendo agora Olha ali Que deve tá se remoendo nesse momento Onde é que tá o inimigo fora do campo de visão aqui em cima? Porque a skin realmente ficou muito bonita, velho É a skin de check-in Do mês de fevereiro, gente Então quem perdeu um dia Já não conseguia mais pegar ela Porque o mês só tinha 28 dias Ah não, se é que você botasse em tokens, é claro E pegasse ela igual aí pra alguns tokenzinhos A build é essa que eu vou deixar pra vocês no início da tela Eu começo sempre focando a primeira skill Que é a skillzinha do stun Talvez eu esteja fazendo errado Mas como eu não sou mencleo, então Eu tenho perdão Então a primeira skill, como eu já falei pra vocês Ela dá um stun em área Ela explode alguma coisa ali, ó E dá um stunzinha em área Segunda skill É essa garra que ela joga Que dá um danozinho bem bacana E depois eu vou explicar o que mais ela faz A passiva regenera a vida E o que mais, mano? Ela regenera a vida e dá um dano adicional E a ult dela joga uma mão maior Do que a mão normal que ela já joga E se tu apertar de novo Tu consegue teleportar ela Mano, eu sei que eu já pedi pra deixar o like Mas se tu assistiu o vídeo até agora E ainda não deixou Deixa, mano Porque ajuda demais o canal, tá? O like, o comentário de vocês Mostra que tem interação no vídeo Que o vídeo é bem quisto E o YouTube começa a recomendar É meu A build, deixei pra vocês o início da tela Lembrando, gente, que a ult é essa daqui, ó Ela tem um cooldown de 30 segundos inicial E cada vez que tu larga a segunda habilidade O cooldown diminui em 5 segundos Mas Raze, que negócio é esse de cooldown? Mano, cooldown é o tempo que a ult tem de recarga É o resfriamento dela Olha o pinguim ali Então se você tá de mago O negócio é jogar bem recuado E farmar bastante no início Pra depois vocês poderem fazer a diferença Um bom mid carrega uma partida sim, velho Como eu disse pra vocês, não É o meu caso Pois estamos aprendendo Esperei que a Flávio passe Nós vamos ajudar Tem um Bruce atrás do Mikio A gente vai ajudar como pode, velho Tentar entrar ali na TF E vamos a nossa kill, ó Vocês viram o que eu falei pra vocês? O combo é mais ou menos isso Vocês usem a ult Pra dar dano Teleporta em cima Usa a primeira skill pra explodir Usa a segunda e batman Bate Mano, que skin bonita, velho Lembrando que a partida é ranqueada, né mano? A ganha só tem partida ranqueada hoje em dia Acabaram-se as JVJs Vai cair o bot O top lá, ó Os moleque abandonam as lane, cara É incrível Mãozada nelas E agora a gente usa a segunda pra diminuir Limpou bem os minions Lembrando que a nossa Flavinha levou um buff Então ela tá muito forte Se você tiver um bom glifo de mana Vai reiniciando aí A skill Pegamos mais uma killzinha Deu bom aquela investida Apesar de eu ter errado tudo E por enquanto tá dando bom, mano Vamos levar o nosso top aqui Vamos ver se alguém defende o meu mid Não, ninguém vai defender Pedregulho do lado, velho Galera, comentem aí qual outro vídeo que vocês querem Tem vídeo da Zoe com a skin robótica A skin de astronauta Vídeo da... Da Siren, mano Com a skinzona dela Que tá bonitão também Olha aquela Juno maldosa, velho Aquela skin da Cristal é muito bonita, né? Ah, eles têm dois magos também Eu nem tinha percebido Errei ali minha segunda skill Nós vamos matar aquela Diana, velho Se eu tivesse com o domo seria mais fácil Mas ainda deu Pegamos ela no escuro, velho Agora corre, cara Boa fauna Mano, tem que defender torre, gente Vida não é feita de kill Galera Não esqueçam, gente Sempre defendam as torres de vocês Se tiver de jungle Faça os objetivos Leva a minion Adianta a torre Olha, põe de meu mid falando Não tem como fazer tudo sozinho Kill ajuda, mas não ganha jogo Fizemos dragão Mais uma killzinha Agora nós vamos pra lá Se vocês tiverem um glifozinho bom de mana Vamos fazendo isso aqui Vamos reiniciando a ult de vocês E agora que nós vamos fazer o estrago Ou não Vamos sim, mano Ah, ela me matou ainda Mas deu bom, velho Tamo 4-1-3 Subestimei a Diana Aliás, a Diana Com quebra de defesa É muito chato Aliás, a Diana Passiva dela Tem quebra de defesa E a galera que tava esperando A skin de check-in do solo Se deu mal nessa Boa Abusado Jogou o que sabe agora Aqui nós vamos levando devagar Farmando aos poucos Vocês vão ver a diferença Que nós vamos mudar Quando nós tivermos de domos Opa Fauninha levou Nós ia matar Se não fosse ele também Não se fie E foca a torre, Tim Sempre, sempre foca a torre O pedregulho vai ficar Tancando Nós vamos levar O pedregulho roubou O buff O Bruce é uma perereca Vou fazer um double ali Não Vou morrer antes Ah, mas tá bom Pegamos mais uma killzinha Quase ali Se o dom estivesse pronto Eu posso ter levado mais um A Cleo é um mago Que sempre foi top Desde que eu comecei a jogar Até hoje O bicho é forte Me empolguei E o abusado indo pra cima Abusado é ele E nós vamos juntos Porque nós também somos abusados A Diana batendo em mim Como sempre Mas deu bom ainda Preciso farmar um pouco mais A hora que eu fizer um pouquinho mais de dano A coisa anda mais fácil Talvez jogar um pouquinho mais recuado Mas tá bom Estamos ganhando Fazer aquela propaganda básica Vamos limpar ali O nosso top Ajudar a levar a torre Não precisa nem limpar os minas Eu vou cuidar disso Errei tudo ali, mano Vamos reiniciando a última Fazer me chama Mais uma Lindo Segundo Segundo O buff Que o pedregulho rouba Se ele ir pra cima Eu vou com ele Caiu ali Nem precisou Eu pular Essa é a minha Smurf Eu preciso sair daqui Com vida Eu mato e morro Mato e morro Eu sou o único do club Alá Admitido Tá muito forte Essa rainha aqui tá muito forte Mano 10, 2, 13 Tá o menino E o Mickey o levou Onde que eu vou teleportar Não tem muito onde teleportar Vou teleportar nos Minions Bom game, jogamos bem E o pinguizinho enlouquecido Tentando pegar aqui Pegamos mais uma kill Acho que deu mais uma kill Nem sei se foi eu que peguei Ou se ficou por alguém Explodimos ela Eu podia ter levado o pinguim Só que eu não acreditei que ele ia sair vivo Boa pedregulho Olha o dano no pinguim Ganha cristal Levou mais um Preciso sair vivo Não, a torre me pegou Mas deu bom ainda Essa partida vai ser GG Agradecer a galera que assistiu o vídeo até aqui E pedir de novo para não se esquecer de deixar o like Se inscrever no canal Lembrando que a build está sempre no início do vídeo Tá bom? Tô indo para a gargantilha agora Ah, a gargantilha Ela funciona nas duas Na ult e na Na passiva E ela diminui em alguns segundos Onde é que está aqui? Ela diminui em alguns segundos Além de dar um dano mágico Mais forte Olha ali, mano Foi para cima E explodiu o pinguizinho Vai morrer Mano do céu Se mataram Eu achei que o abusado ia levar ele fácil Velho Como é que está esse pinguim? 5, 8 Pinguim chato Vamos lá Acho que agora é hora do GG Ou não Vamos lá Meu Deus Eles vão se matar ali Levei um e morri para avaliar Gargantilha pronta Nós vamos terminar o item de cura agora Que vai reduzir um pouquinho mais o cooldown Nosso pulso rápido E depois a gente faz mais um item de dano Eu tô indo me matando E matando um Indo me matando Matando um Olha, não dá pra ratear, gente Ah, obrigado a galera Que tá se inscrevendo no canal também, gente É, tá 44 a 20 Diferença de farm Só de Nós estamos bem farmados Não dá pra perder essa partida Galera sempre tentem guardar o Zakar Nunca esqueçam Tentar ajudar o pedregulho lá Levaram a nossa torre Levaram a nossa torre, mano É quase certo que eles estão no dragão Não estão Eles deram esse mole Olha, sério Olha o dano da Diana Não, não era o pinguim Nem era a Diana Ai, corre Boa, mano Levamos de boa na lagoa essa E vai cair aqui Caindo aqui eles já não tem mais top Ah, não, tem o top ainda Vamos adiantar aqui E a mão pegou E é GG Galera, muito, mas muito obrigado Por quem assistiu até aqui Quem participou A galera que tá se inscrevendo no canal Deixa o likezão Que a gente fica grato Beijo do gordo Fui